Em nome de Pátria e de Filho, e de Espírito Santo, Amém. Dóminos Vobesco, e do Espírito Santo. Venite, adoremos, adoremos, Dóminos. Venite, adoremos, adoremos, Dóminos. Adoremos o Senhor, em Espírito e Verdade. Deus é Pai, Deus é Amor, para toda a humanidade. Venite, adoremos, adoremos, Dóminos. Caros peregrinos de língua portuguesa, sede bem-vindos a este lugar, onde Nossa Senhora nos mostra o imenso amor de Deus pela humanidade. Com Maria, Mãe das Dores, meditemos os mistérios dolorosos e acompanhemos os passos de Jesus na sua entrega ao Pai. Na paixão de Cristo, encontramos o sentido da nossa vida. Queremos acolher também aqueles que nos assistem pelos meios de comunicação. Também há conosco aqui três grupos do Brasil. Sede também bem-vindos. O Senhor esteja convosco. Rezam conosco também um grupo da Alemanha, um grupo da Croácia, dois grupos da Eslováquia, dois da Espanha, três grupos dos Estados Unidos, dois da Filipinas, um da Hungria, um da Índia, três grupos da Itália, um do México, doze grupos da Polônia, dois grupos do Reino Unido, um grupo da República Tcheca, um grupo da Sri Lanka e um grupo do Vietnami. Dear English-speaking Bukhins, welcome to this place where Our Lady show us God's imenso love for humility. The Lord be with you. Cary peregrino de lingua italiana, siate e benvenuti in questo logo, dove la Madonna se mostra in amore immenso, che Dio ha esso humanità. E'l Senhor sia con voi. Queridos peregrinos de lingua espanhola, sede e benvenuti a este lugar, dove Nuestra Senhora nos mostra ilmenso amor de Deus por la humanità. E'l Senhor este con vosotros. Pans Bami. Caros peregrinos, vamos agora acender as nossas velas no sírio pascal. Na Páscoa de Cristo, fomos iluminados com a graça da fé e renascemos para a vida nova de filhos amados de Deus. Também nesse lugar, a Senhora mais brilhante que o sol envolveu com essa mesma luz pascal os pastorinhos e permitiu-lhes sentirem-se em Deus. Ao acendermos agora as nossas velas, agradeçamos ao Senhor o dom do batismo que recebemos. Deixemo-nos envolver de novo por esta luz e comprometamo-nos em transmiti-la a todos os que encontrarmos. Nomen Christi, Amen, Alleluia 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 Peçamos a bênção de Deus para as nossas velas. Senhor, que sois o Criador da Luz e em Jesus Cristo nos destes a graça de vencer as trevas do pecado. Dignai-vos a abençoar estas velas que acendemos em vosso louvor. E por intercessão da Virgem Maria, que aqui se manifestou revestida da vossa luz, fazei que perceberemos na fé, até que um dia possamos encontrar-vos com todos os santos no Reino dos Céus. Por Cristo nosso Senhor. Vem, ó Nova Páscoa, és a Tua Igreja, a ter no fulgor da Ressurreição. Lumen, Cristo e Amém. Aleluia. Nesta oração, confiamos a Nossa Senhora de modo especial as intenções que são enviadas a este santuário. Coloquemos também as nossas intenções particulares, aquela que trazemos em nossos corações. Em esta oração, confiamos a Nossa Senhora de modo especial, as intenções que são enviadas a este santuário. Primeiro mistério, a agonia de Jesus, do Evangelho de São Mateus. Entrando, Jesus, com os seus discípulos, chegou a um lugar chamado Getsemane, e disse-lhes, sentai-vos aqui, enquanto eu vou além orar. E levando consigo Pedro e os dois filhos de Zebedeu, começou a entristecer-se e angustiar-se. Disse-lhes então, a minha alma está numa tristeza de morte, ficai aqui e vigiai comigo. E, adiantando-se um pouco mais, caiu com a face por terra, orando e dizendo, meu Pai, se é possível, afasta-te de mim este cálice. No entanto, não seja como eu quero, mas como tu queres. Rezemos por todos os que passam por dores, angústias e sofrimentos, para que saibam confiar e entregar suas vidas nas mãos de Deus. Este primeiro mistério será rezado em português, É a primeira parte, em alemão, a segunda parte. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendito sois vós entre todas as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendito sois vós entre todas as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendito sois vós entre todas as mulheres, e bendito é o fruto do vosso nome, do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendito sois vós entre todas as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendito sois vós entre todas as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Gegrüßet seist du, Maria, voll der Gnade, der Herr ist mit dir, du bist gebenedeit unter den Frauen, und gebenedeit ist die Frucht deines Leibes, Jesus. Gegrüßet seist du, Maria, voll der Gnade, der Herr ist mit dir, du bist gebenedeit unter den Frauen, und gebenedeit ist die Frucht deines Leibes, Jesus. Gegrüßet seist du, Maria, voll der Gnade, der Herr ist mit dir, du bist gebenedeit unter den Frauen, und gebenedeit ist die Frucht deines Leibes, Jesus. Gegrüßet seist du, Maria, voll der Gnade, der Herr ist mit dir, du bist gebenedeit unter den Frauen, und gebenedeit ist die Frucht deines Leibes, Jesus. Gegrüßet seist du, Maria, voll der Gnade, der Herr ist mit dir, du bist gebenedeit unter den Frauen, und gebenedeit ist die Frucht deines Leibes, Jesus. Gegrüßet seist du, Maria, voll der Gnade, Glória a Patria et Filio, et Spiritu i Santo, sigut erat in principio, et noc et sempre, et in secula, secula, oru, ame. Ó Maria, concebida sem pecado, ó meu Jesus, perdoai-nos, livrai-nos do fogo do inferno. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, Santa Maria, Mãe de Deus e nossa Mãe, porta do céu, templo e sacrário do Espírito Santo, Santa Maria, Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, Segundo o mistério, a flagelação de Jesus. do Santo Evangelho de San Juan. Então, Pilato tomou a Jesus e o mandou a azotar, e os soldados trenzaron uma corona de espinas, se a pusieron na cabeça e lhe echaron por cima um manto color púrpura, e acercándose a ele, lhe decían, salve, rei de os judíos, e lhe daban bofetadas. Rezemos por todos os que sofrem os flagelos das guerras e por todos os que sofrem injustiças sociais. Este mistério será rezado em língua espanhola. Padre nosso que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágas tu voluntad en la tierra como en el cielo. Pane Nostro que estás en el cielo de hoje, rogai por nós, pecadores, ahora y la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llenares de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Amén. Dios te salve, María, llenares de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Amén. 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 Dios te salve, María, llenares de gracia, el Señor es contigo. Dios te salve, María, llenares de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Amén. 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 Dios te salve, María, llenares de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Amén. Amén. Dios te salve, María, llenares de gracia, el Señor es contigo. Amén. 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 Dios te salve, María, llenares de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Amén. 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 Dios te salve, María, llenares de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Amén. 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 Dios te salve, María, llenares de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Amén. 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 Gloria, Patria, et Filio, et Spiritus, amén. 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 Ó Maria, concebida sem pecado, ó meu Jesus, perdoai-nos, livrai-nos do fogo do inferno. Amén. 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 Amém. Terceiro mistério, a curação de espinhos. Lo spogliaron, gli fecero indossare un mantello scarlato, intrecciarono una corona di spine, gliela posero sul capo e gli misero una canna nella mano destra. Poi, inginocchiando-se davanti a lui, lo deridevano. Salve, re dei giudei! Rezemos para que as chagas e os insultos sofridos por nosso Senhor Jesus Cristo nos façam desejosos de uma conversão sincera e verdadeira. Este mistério será rezado em italiano e tagalog. Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra. O pão nostro di cadania nos dai oggi. Perdoai-nos as nostri ofensas, assim come noi perdoamos a quem nos tem ofendido. E non nos deixeis cair in tentazione, ma librai-nos do mal. Amém. Ave, oh Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Ave, oh Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Ave, oh Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Ave, oh Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Ave, oh Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Ave, oh Maria, piena di grazia. Ave, oh Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Ave, oh Maria, piena di grazia. Amém. Amém. Glória à Pátria e Filho, e Espírito e Santo, sigo terra, em princípio, e nunca, e sempre, e em século a século. Amém. Ó Maria concebida sem pecado, Ó meu Jesus, perdoai-nos, librai-nos do fogo do inferno. Santa Maria, Mãe de Deus e Nossa Mãe, Advocada dos pobres, misericórdia dos pecadores. Santa Maria, Mãe de Deus, Rogai por nós, pecadores. Quarto mistério, Jesus carrega a cruz no caminho do Calvário. Then Pilate handed him over to them to be crucified. So they took Jesus, and carrying the cross himself, he went out to what is called the place of the skull, in Hebrew, Golgotha. Rezemos para que nós tenhamos a coragem de amenizar os sofrimentos dos que nos pedem ajuda. Este mistério será rezado em inglês e em Malayalam. Our Father, who art in heaven, hallowed be thy name. Thy kingdom come, thy will be done, on earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread, and forgive us our trespasses, as we forgive those who trespass against us. And lead us not into temptation, but deliver us from evil. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed art thou among women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed art thou among women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed art thou among women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed art thou among women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed art thou among women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen. Amém. 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 Ó Maria, concebidas sem pecado, ó meu Jesus, perdoai-nos, livrai-nos do fogo do inferno. Amém. Santa Maria, Mãe de Deus e nossa Mãe, salvação dos que te invocam, alegria do céu e da terra. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores. Quinto mistério, a crucificação e morte de Jesus. Gdy przyszli na miejsce, zwane Czaszką, ukrzyżowali tam Jego i złoczyńców, jednego po prawej, drugiego po lewej Jego stronie. Lecz Jezus mówił, Ojcze, przebacz im, bo nie wiedzą, co czynią. Było już koło godziny szóstej i mrok ogarnął całą ziemię, aż do godziny dziewiątej. Słońce się zaćmiło i zasłona przybytku rozdarła się przez środek. Wtedy Jezus zawołał donośnym głosem, Ojcze, w Twoje ręce powierzę ducha mojego. Po tych słowach wyzioną ducha. Jezus morreu para que tivéssemos nele uma vida plena e abundante. Rezemos para que a vida humana seja no mundo inteiro, valorizada na sua dignidade de filhos e filhas de Deus. Este último misterio será rezado en Polaco y Ungaro. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święcie imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom i nie wyć nas na poprzednie, Pan. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuszczamy naszym winowajcom i nie wyć nas na poprzednie, 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 nie wyć nas na poprzednie. Zdrowaś, Maria, łaskiś pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławion owoc żywota Twojego, Jezus. Zdrowaś, Maria, łaskiś pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławion owoc żywota Twojego, Jezus. Zdrowaś, Maria, łaskiś pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławion owoc żywota Twojego, Jezus. Zdrowaś, Maria, łaskiś pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławion owoc żywota Twojego, Jezus. Zdrowaś, Maria, łaskiś pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławion owoc żywota Twojego, Jezus. Aki Téged szentszűz, amennyben megkoronázott. Asszonyunk szűz, Maria, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen. Üdvözlédj, Maria, kegyelemmel teljes az Úr van Te veled, áldott vagy Te az asszonyok között, és áldott a Te méhednek gyümölcse, Jezus, aki Téged szentszűz, amennyben megkoronázott. Asszonyunk szűz, Maria, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen. Üdvözlédj, Maria, kegyelemmel teljes az Úr van Te veled, áldott vagy Te az asszonyok között, és áldott a Te méhednek gyümölcse, Jezus, aki Téged szentszűz, amennyben megkoronázott. Asszonyunk szűz, Maria, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen. Üdvözlédj, Maria, kegyelemmel teljes az Úr van Te veled, áldott vagy Te az asszonyok között, és áldott a Te méhednek gyümölcse, Jezus, aki Téged szentszűz, amennyben megkoronázott. Asszonyunk szűz, Maria, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen. Amen. Üdvözlédj, Maria, kegyelemmel teljes az Úr van Te veled, áldott vagy Te az asszonyok között, és áldott a Te méhednek gyümölcse, Jezus, aki Téged szentszűz, amennyben megkoronázott. Asszonyunk szűz, Maria, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen. Dicsőség az Atyának. Gloria, Patria, Filio, et Spiritus, Santo, Sigut, Herat, in principio, et non quetszente, et in sécula, sécula, rohame. Ó, Maria, concebida sem pecado. Ó, meu Jesus, perdoai-nos, librai-nos do fogo do inferno. Santa Maria, Mãe de Deus e Nossa Mãe, Única esperança, escada celeste do reino da glória. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores. Irmãos e irmãs, vinde e caminhemos à luz do Senhor. Em procissão, seguimos lado a lado com os irmãos e irmãs que partilham conosco a mesma vontade de seguir o Senhor Jesus. Deixemos-nos guiar pela cruz de Cristo e levamos conosco a imagem da Mãe de Deus, auxílio e proteção do povo de Deus. Brothers and sisters, come, let us walk in the light of the Lord. In preposição, we follow with brothers and sisters who share with us the same desire to follow the Lord Jesus. We are Lord ourselves to be guided by the cross of Christ, and we take with us the image of the Mother of God, help and protection of the people of God. Irmãos e irmãs, vinde e caminhemos à luz do Senhor. Em procissão, seguimos junto aos irmãos e irmãs que comportam conosco a mesma vontade de seguir o Senhor Jesus. Nos deixamos guiar pela cruz de Cristo e levamos conosco a imagem da Mãe de Deus, auxílio e proteção do povo de Deus. Cantemos com alegria. Amém. 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 Nossa Mãe bendita e Mãe de Jesus Ave, ave, ave Maria Ave, ave, ave Maria Foi aos pastorinhos que a Virgem falou Neste então das almas nova luz brilhou Ave, ave, ave Maria Ave, ave, ave Maria Com doces palavras mandou-nos rezar Ave, ave, ave Maria Para nos salvar Ave, ave, ave Maria Ave, ave, ave Maria Mas jamais esqueçam nossos corações Que nos fez a Virgem determinações Ave, ave, ave Maria Ave, ave, ave Maria Falou contra o luxo, contra o ímpulor E modesta as modas E modesta as modas Deus o pecador Ave, ave, ave Maria Ave, ave Maria Diz-se que a pureza Diz-se que a pureza agrada a Jesus Diz-se que a luxúria Ao fogo conduz Ave, 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 ave Maria Ave, ave, ave Maria Ave, ave Maria Foi o seu adeus E a virgem E a virgem Voltou para os céus Ave, 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 ave Maria Ave, ave, ave Maria. A Pátria que é vossa, Senhora dos céus, Ai, honra a alegria e a graça de Deus. Ave, ave, ave Maria. Ave, ave, ave Maria. Caros irmãos peregrinos, caminhemos com Maria sempre em nossa vida ao nosso lado. Ela nos guia até Jesus e nos convida à conversão. Rezemos pela nossa conversão, para que cada dia possamos dar um passo à santidade da nossa vida. Rezemos também pela conversão de todos os pecadores. Vamos a orar para a conversão dos pecadores. Pegramos pela conversão dos pecadores. Ave Maria, graça plena, Dominus tecum. Benedicta tu in mulieribus, et benedictus frutus ventris tu, Iesus. Santa Maria, Mater Dei, ora por nobis pecatoribus, nunca et ora mostri nostri. Amém. A três pastorcitos, a Mãe de Deus, descobre o mistério do seu coração. Ave, 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 ave Maria. Ave, 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 ave Maria. Ave, ave, ave Maria. Ave, 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 ave Maria. Ave, ave, ave Maria. Ave, 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 ave Maria. Caros irmãos peregrinos, com Maria caminhemos pedindo sempre mais a paz no mundo inteiro. O mundo necessita de paz, nós precisamos de paz. Rezemos pedindo a paz. Rezemos pedindo a Maria, sua intercessão, a nossa Mãe, aquela que nos ensina a caminharmos com Cristo. Que sejamos nós portadores da paz que vem de Deus. Rezemos juntos então, uma ave Maria, pela paz do mundo. Oremos por a paz do mundo. Oremos por a paz do mundo. Ave Maria, graça plena, benedicta tu in mulieribus, et benedictus frutus ventris tui essus. Santa Maria, Mãe, ora por nobis pecatoribus, nunca et in hora mostri nostri. Amém. Nel mondo si levi un ino di amor, di grazia Maria, regina dei cuori. Ave, 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 ave Maria. Ave, 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 ave Maria. Ave, ave, ave Maria. Encircled with light. Ave Maria. Encircled with light. Encircled with light. Our own nearest mother. Our own nearest mother in heaven's delight. Ave, 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 ave Maria. Ave, ave, ave Maria. Ave, ave Maria. Ave, ave, ave Maria. Ave, ave, ave Maria. Ave, ave, ave Maria. Ave, 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 ave Maria. Ave, 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 ave Maria. Beboga już więcej nie obrazali, Saqueghe i zbrodnie pokutowali. Ave, ave, ave Maria. Ave, ave, ave Maria. Ave, ave, ave Maria. Verdadeiro testemunho da nossa fé e rezando sempre pelo nosso Papa Francisco. Rezemos esta última ave Maria a ele. Let us pray for the Pope Francis. Regriamo per Papa Francesco. Oremos pelo Papa Francesco. Ave Maria, grazia plena Dominus Tecum. Benedicta tu in mulieribus, et benedictus frutus ventris tui essus. Santa Maria Mater Dei, ora por nobis pecatoribus. Nunca et in ora mortris nostri. Amém. Amém. Vossa aparição, Senhor, toda vestida de luz. É revelação ao mundo do vosso Fim, do Jesus. Ave, 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 ave Maria. Ave, ave Maria. Aparição, Senhor, toda vestida de luz. Amém. 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 Salve aparição, Senhor, toda vestida de luz. Salve, ave Maria. Salve, ave Maria. Vosso Filho Jesus Cristo Vermo de Deus encarnado Vem criar o mundo novo Sem as manchas do pecado Ade, ó Teotão Ade, ó Pater Dei Ade, Ade Maria Ade, Ade Maria Nos tempos que hoje vivemos De guerras e violência Vós nos pedis, ó Senhora Oração e benitência Salve, ó Teotão Salve, ó Pater Dei Ave, Ave Maria Ave, Ave Maria Pela boca das crianças Deus fala a sua verdade Há paz, amor e justiça Convidando a humanidade Ave, ó Teotão Ave, ó Pater Dei Ave, Ave Maria Ave, Ave Maria Ave, Ave Maria Na solidão da montanha Mais perto estamos de Deus Para no meio dos homens Lembrar os preceitos seus Ave, 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 Ave Maria Ave, Ave Maria Ave, Ave Maria Ave, Ave, Ave Maria Ave, Ave Maria Ave, Ave Maria Faço agora a benção Dos objetos religiosos Que tenhais em mão I will now bless the religioses Objects Aora bendigo Os objetos religiosos Bendito sejais Senhor fonte e origem De todas as bênçãos Que sempre promoveis A piedade sincera Dos vossos fiéis Por intercessão Da bem-aventurada Virgem Santa Maria E do Santos Francisco E Jacinta Marto Assisti berignamente Os vossos servos E fazei que Levando consigo Esses símbolos De fé e piedade Se vão transformando A imagem do vosso Filho Ele que vive reina Pelos séculos dos séculos Na alegria Que brota Da ressurreição De Jesus Saudemos Aquela que vive Com Ele Na glória eterna Regina Celi Lettare Alleluia Qui oque peruisti portare Alleluia Ressurrexit Dignas as Presta Questumus Oteper Is Genetris In Virgem In Maria Perpetui Capiamus Gaudi Viti Per endimo Christum Dominus Nostrum Amém Dominus Dominus Vobiscum E com o Espírito Tuvo Peredicta Vos homens Potens Deus Pater Et Filho Et Espírito Santo Amém Vagamos silêncio Em este lugar De oración Buenas noches A todos Bendigamos Al Senhor Pachamos silêncio En questo logo De peguiera Buenas noches A tutti Benediciam E ni Senhore Let us Be silent In this Place Of Prayer Good night To you all Let us Praise The Lord Façamos silêncio Neste lugar De oração Boa noite A todos Bendigamos Ao Senhor Dobramos каким Omb algum Omb Amém. 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 Amém.